Salve, salve seus feras! O Will11 aqui, pra quem não me conhece, muito prazer. Hoje nós vamos fazer um desafio diferente. Vocês viram que eu estou com as luvas aqui, ó. Então, ó, hoje eu vou no gol e, ó, os três ali, ó, que estão distraídos ali, ó. Não sei, parece que tá vindo a bola, testando a bola. Tá testando a bola, o Gabriel e o Marco. Quem ganhar o desafio dos três um contra o outro, quatro chutes pra cada um ali, ó, vai ganhar uma camiseta da Colômbia e essa chuteira aqui, ó. Então eu vou no gol e eles vão tentar fazer gol em mim. Quatro chutes pra cada um, eu acho que vai dar bom. Vamos lá que eu vou falar pra eles isso agora, que eles não estão sabendo, eles estão achando que a gente vai fazer um sorteio disso aqui, mas não vai ser sorteio não. Bora! Antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixe seu like, segue geral aí no Instagram, segue o arroba, canal Fute Feras, também é nosso Instagram do canal novo. E espero que vocês estejam gostando do conteúdo, dê ideias de conteúdos aí, deixe aqui no comentário que a gente vai estar lendo todos os comentários, beleza? Bora, bora, chega aí. Tem um desafio pra vocês aí, vamos ver se vocês topam. Tem um desafio diferente pra vocês aí. Tem certeza? Não, Marcos. Quem foi, Marcos? Não, 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 é melhor deixar quieto. Olha os caras, mano. É mesmo? Estou desvando aí, Caio. O que que é? Ele nem falou, ele nem falou, ele falou assim, ó, tem uma surpresa, vamos começar o vídeo. E aí? Tem um desafio, aí o Marcos falou, você tem certeza, Gabriel? Não é melhor você deixar pra lá? Faz outra coisa. Não, não, o Marcos falou, vou ganhar. Eu vou disputar sempre, não vou ganhar, mas vou disputar. Tem um mercado de games que está em alta. Está em alta? É melhor mudar, né? É. Eu vou começar, vou começar. Você me ajuda? Não, o cara acabou, não, agora eu vou ganhar, eu vou ganhar. Pô, tem mercado de games, acho que eu vou investir nesse aí, velho. Não, vamos expandir os leques, né? Vamos expandir os leques. Tem uma surpresa pra vocês aí, vamos ver se vocês topam. Vocês três, um contra o outro, quatro chutes pra cada um. Eu vou estar no gol. E quem ganhar o desafio vai ganhar essa camiseta aqui da Colômbia. Opa, é do baile? Eita, baile. Colômbia. 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 Quem ganhar também leva é só chuteiro aqui, ó. Eita, agora sim, mano. Eita. Fechou? Já tem a rosa, agora o laranja, mano. Igualzinha a nossa, né? Caramba. Eu quero isso aqui também. Ó, vocês acham? Contra o outro, quem ganhar leva tudo. Ah, nem vou participar. Quem ganhar leva tudo. Vocês três, só eu estou no gol. Eu vou participar do vídeo. Ah, só nós três. Vai ser o quê? Chute, né? Chute, chute direto. Tá, fechou. Fechou, quatro chutes pra cada um. É, daí, quatro ou cinco. Dois ou um, cinco chutes. Cinco é melhor, cinco chutes. Cinco chutes pra cada. Não, mas quem perder vai ter que ter um castigo. Eu gosto de castigo. E eu gosto de castigo. Ah, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Essa ideia de castigo é melhor. O primeiro colocado ganha prêmio, o segundo é o castigo. Justo ou não? Terceiro, desculpa. Terceiro, desculpa. Justo ou não? Ah, certo. Mas qual o castigo? Qual o castigo? Corredor. Corredor polonente. Pode de novo, vai. Então fechou, vou deixar o prêmio. E não pode parar, tem que sair correndo, mano. É, boa. Eu acho que não existe essa regra, não. Aí vai do cara ali, ó. Eu acho que não pode parar. Ele deu o dribaldinho ali, mano. É, ele foi ele. No vídeo passado, assista o vídeo passado aí, vocês vão entender. Os caras, todo mundo alinhou o chute pra chutar. Aí eu saí correndo assim, todo mundo chutou, eu dei uma parada. Aí foi todas as boas, depois só... Só que o Will, o Will safado, bandido. Chava com uma bola atrás. Aí ele, pô, deu uma castelada. Foi ideia do argentino. Foi ideia do argentino. Foi ideia do que fosse. Então bora pro vídeo, então? Fechou? Cinco chutes pra cada um? Fechado? Dois ou um pra quem começa. Dois ou um pra quem começa? Deixa o like, você quer começar ou ficar por último? Você ganhou. Não, ele ganhou, ele ganhou. Não, você? Dois e um e um. Tá doido, cara? Eu começo, cara. Você quer começar? Eu começo. Se inscreve no canal, pai. Ganhou. Primeiro, segundo, terceiro. Vai, agora vai. Se ele escolhe, se ele quiser ser o último, chutar depois. Ah, eu tenho um. Quer ser o último? Eu sou o segundo. Vou alinhar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Coloca uma bonitinha aqui. Coloca uma bonitinha aqui. Vai ser na sequência, hein, mano? Começa onde? Eu vou começar aqui. Vai. Um travessão, um travessão. Terceiro desafio do travessão, mano. Ó, calma aí. Esqueceu hoje. Tem rebote ou não? Tem, tem, tem. Aí vale meio porco. Não, pode ser gol direto 2, rebote 1. Tá bom. Tô zoando. Vocês acham? Gol direto 2, rebote 1? É, então é melhor que você compreter o rebote. Vocês vão fazer gol de rebote 1. Se pegar uma trave, coisa assim, vale alguma coisa? Rebote. Rebote. É, eu vou pegar isso aí. Não arrenado. É, pra fora? É. Não, aí não, nesse canteio não. Sai na lateral. Não vale se você sair pra trás, né? É, pra trás não vale. A lateral pega, bom. Dois toques. É. Dois toques. Dois toques. Tá. Vai, Caio! Vou começar. Vou acertar 3, hein. Dois toques. Pega essa aí, rapaz. Isso aqui é um tijolo? Will, faz assim, Will, faz assim, ó. Vai, pega. Me surpreendeu, irmão, paulada, velho. Não, me surpreendeu. Mas relaxa, só tô esquentando. Boa, convive com vocês. Pega a bola, mano. O cara tá esquentando com as bolas do Caio. Como é que é? Ele tá esquentando com as bolas do Caio. Como assim? Foi ele que falou, mano. Só vai eu, pai. Estou esquentando. Falei isso, estou esquentando. Falei nada disso aí. Isso aí foi palavras da boca dele. Não, ele falou, tá esquentando com as bolas do Caio. Tá esquentando com as bolas do Caio. O que ele falou da boca? Ah, tá. O canal aqui é pra criança, Will. Pelo amor de Deus, Caio. Tem o Roberto Carlos aí na cobrança. Nunca foi sorte, nunca foi sorte. Três pontos, hein? Talvez devia ter sido no meio de campo, né? Tem que reagir, tem que reagir. Pode, vai. Vai, Caio. Foi lá que eu virei, foi lá que eu virei. Foi lá que eu virei. É culpa minha? Fala alguma coisa aí. Porra, cara. Pelo amor de Deus. Se mexe. Foi lá que eu virei. Concecionamento é tudo. Caramba. Ele não está no meio. Mas eu tenho que tirar aqui. Eu tenho que tirar aqui agora. Aí, Will, vamos! Pelo menos. Pelo menos. Falta uma, falta uma. Não, já foi já. Não, foi três. Ah, não, falta duas. São cinco. Ah, são cinco, né? Não, falta uma. Não, falta uma. Joguei três. São quatro. Ah, são quatro ou cinco? Era cinco, né? Cinco. Falta dois, então. Falta uma. É, você arrumou só uma. Mas tem quatro bolas. Você fez dois. Uma de regote. Alguns momentos depois. Nossa, eu fiz três gols, beleza? A última. Cinco pontos. Eita, cinco pontos. E atenta. E aí, cinco gols, hein? Não, você não vai catar um gol, não, moleque? Você não vai, não. Vai, hein? E aí, senhor? Eu tentei encher, encher o pé agora. Tentei o pé. Ia pra fora. Ia pra fora. E aí, pra fora. E aí, pra defesa, ninguém para, né? Quando eu faço a defesa, ninguém para, né? Foi bom. Ah, ninguém fala a defesa, né? Não, vale a defesa. Bora, bora, agora tá a vida, ó. Agora também não precisa defender mais. Foi mal. Acredito em você, cara. É. Tá bom? Eu sei que o Gabriel não vai acertar um chute, né? Então, vamos de boa. Eu gosto de entrar como subestimado, assim. É, não. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Aí eu vou lá e ganho. Não, quer dizer, quer dizer, não, vou perder. Vou perder, não vou falar nada. Tem que ser humilde, cara. Uuuuuh! Uuuuuh! Dois pontinhos na conta do pai! É só chutar. Comecei a ver. Você é goleiro de futsal, velho? Vai com a mão. Ó, pula assim, ó. Vai, vai, vai. Ah, relaxa agora. Não. Mais um! Tá por diante, tá, velho? Quatro pontinhos. Vem, vem. Tô bem, agora eu tô empolgado. Tô confiando. Vou tirar do meio. Vem! Seis pontos. Pula, Will. Pula lá. Pula lá que não pega. Mas dá tempo. Tá, tá muito perto. Tem que agreditar no seu potencial. Eu falei antes de estar perto. Vai, vai. Ó, se eu acertar essa aqui, eu chuto a outra de esquerda. Tá muito perto. Ele não tá doendo o gol. Pó! 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 É só chutar a rasteira, velho. É só chutar fora do meio, rasteira, que ele não pega. Ele nem pula. O que eu vou fazer agora? Eu vou chutar de esquerda. Já acertei todos os outros. Mesmo eu chutar de esquerda. É, mas eu marco ainda. Ele pode acertar todas, hein? É verdade. Vamos ver, né? Não, eu vou chutar de esquerda mesmo assim. Vai. Não devia ter chutado de esquerda. Eu não devia ter chutado de esquerda. De esquerda é meio ruim. Pode ser que... De direita é meio esquerda. Vai, agora a vez do Caio não. Do Marco. Vai, Marco. Marco, agora você tem que fazer todas as... Putz, grilo. A pressão. Caramba, eu achei que eu falei no começo do desafio. Eu tava muito perto. Os caras não botaram o pé. Tá muito perto. Eu acho que eu não devia ter chutado de esquerda agora. Tá batendo arrependimento. Sangue fria, sangue no olho, sangue na alma, sangue nas veias. Dentro do corpo também, que faz a gente viver. Só boda. Não pode errar. O Marco não pode errar agora, mano. Eu achei que tinha ido bem, velho. Fui querer encher a bomba no último. Era só mandar rasteira. Ô, Gabriel. Só mandar rasteira, velho. É igual é grande. Essa aqui tá mais atrás que todas, velho. Ele tem toque. Milímetro, chuta aí. Aquela não ganha na catimpa, velho. Ah, lá, 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 lá. Tá certo. Vamos mandar. Vai, Will. Vai, Will. Você vai defender, cara. Eu confio em você. Isola. Tá valendo? Tá valendo? Valei. Tá valendo. Sangue no corpo. Beba água. Não sabia. Não sabia. Volta. Quer ajeitar o quê, doidão? Nem vai. Não sabia. Volta. Vocês estão vendo o que tá acontecendo, né? Se ele fez um, ele consegue fazer. Tá valendo. Eu olhei você no olho. Vai, 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 vai. Vai, vai. Fazer like. Olha lá. Eu queria fazer isso, né? Eu queria fazer isso. Não, tem que montar todas. Nada, viu? Tá zero, hein? Tá zero. Vai. Dá um. Ah, barraceira, velho. O voa é muito grande. Tá muito perto, velho. O voa é muito grande, velho. Vamos voltar. O voa é muito grande, velho. Três, quantos? Cinco pontos. Cinco pontos, é. Tem que acertar as duas, hein? Check, ele consegue? Eu acho que... Nossa, ele tá no meu cérebro aqui, velho. Os caras ficam inventando regra, né, moleque? Os caras ficam inventando regra. Onde eu tinha botado? Não, aí, aí. Não, aí. Aí. Aqui, boa. Vamos ver. Vai, Will. Vai, Will. Vai pegar, Will. Pula. Pula na bola. Pega o seu instinto. Nossa. Tá aqui, golado. Se ele fizer essa, ele ganha. Ele pulou. Sem palavras. Se ele fizer essa, ele ganha. Ou se ele fizer o rebote, empate, hein? É, verdade. Puta. Você precisa pegar agora, Will. Você precisa defender. Onde tá o placar, esse aí? Ele tá com... Sete. Sete, né? E eu tô com oito pontos. E o Caio? O Caio... Cinco. E o Caio já vai com a tinta. É, é, é. Não vale correr. Não vale parar. Vai parar, vai parar. Sim, tá com a tinta. Vai, Will. Vai, Will. Vai pegar. Vai, Will. Não! Ganhei! 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 Eu empatou. Ganhei! 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 Boa! É nóis, velho. É nóis! Ganhemos! É o Brasil! Brasil! Eu falei que eu ia me redimir do desafio passado. Fiquei último no desafio passado. Não, agora eu vou ganhar. Eu preciso dessa camisa. Fui lá e ganhei. Valeu, valeu, valeu. Toca aí. Parabéns, cara. Eu vou lá no banheiro, ele já votou. É, 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 pá. Dá aqui duas horas, não volta. Vem, 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 vem aqui. Antes do castigo. Ó, é verdade, tem castigo. Olha, o cara f***. Tantantantã. Vou até vestir agora. Apresentação aqui, ó. Mina. Bonitão. Mina, Mina. Mina Guerra. Vale da Colômbia, tem que dançar um funk, né? Porque é Colômbia. Verdade. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E tem isso aqui também? Opa. Ah, isso aqui, ó. Ó, coisa maravilhosa. Ô, brigadão pelo presente aí. Viu os perdedores aí, ó? Eu ganhei aí, eu não perdi. É verdade. Eu não perdi, é, tranquilo. Você foi parceiro, ó. É, valeu, eu tamo junto, né? Tamo junto, é. Só que agora, só que agora, meus amigos, tem a parte mais esperada do vídeo por mim, porque eu vou chutar bola nos caras que chitaram bola em mim. Vamos lá. Bora. O Caio vai sair correndo aqui e a gente vai ter que chutar as bolas ali nele. Quando ele atravessar. Usou o bolt agora, mano. Usou o bolt aqui, ó. Nossa, quase, hein? Não pegou a cabeça, não. Não, o Will, ele dá mandrake nos desafios, nos castigos. Ele coloca uma bola aqui atrás. Quem? Você. O que que eu fiz? Coloca uma bola atrás, Will. Nossa, pegou bem aqui, ó, nas costas dele aqui, ó. Deixa o like aí, compartilha. Segue aqui, ó, Instagram do Will, tá aí na tela. Mostra lá. Tá na tela. O do Mago tá na tela. Melhor goleiro. O do Gabriel tá na tela. Sangue frio na água. Não. O meu. Tá aqui em cima, ó. É nóis. E o do japonês tá aí, ó. Boa, japonês. Tá feliz, Gapan. Nossa senhora. Quer falar alguma coisa? É. Tá feliz.